Esse corpo moreno, cheiroso, gostoso que você tem É um corpo delgado, da cor do pecado, que faz tão bem Esse beijo molhado, escandalizado, que você me deu Tem um sabor diferente, que a boca da gente jamais esqueceu Quando você me responde, umas coisas com graça A vergonha se esconde, porque se revela a maldade da raça Esse cheiro de mato, tem cheiro de fato, saudade e tristeza Simples beleza, teu corpo moreno, moreno, me enlouquece E eu não sei nem porquê, só sinto na vida o que vem de você Ai, ai, esse corpo moreno, cheiroso, gostoso que você tem É um corpo delgado, da cor do pecado, que faz tão bem Esse beijo molhado, escandalizado, que você me deu Tem um sabor diferente, que a boca da gente jamais esqueceu Quando você me responde, uma coisa sem graça A vergonha se esconde, porque se revela a maldade da raça Esse cheiro de mato, tem cheiro de fato, saudade e tristeza Simples beleza, teu corpo moreno, moreno, me enlouquece E eu não sei nem porquê, só sinto na vida o que vem de você Simples beleza, seu corpo moreno, me enlouquece